Olha só a imagem que eu mostro na sua tela, discussão em distribuidora de bebidas termina em quebra-quebra. Agora, o motivo, gente, do início dessa briga, eu vou deixar para o meu amigo Glauco Pazza contar para vocês. É inacreditável. Vamos ficar boquiabendo. Ainda acontece, e acontece com muita frequência, né Glauco? Bom dia. Bom dia, Darlison. Tudo bem? Eu quero te perguntar, ô Mineirinho, será que em Minas acontece isso? Porque aqui no Rio Grande do Sul é novidade, viu? E é no mínimo inusitado. A cena que a gente vai ver a seguir. Bom, isso aconteceu em Lavras do Sul, município que fica a 320 quilômetros de Porto Alegre, na região centro-sul do estado. A imagem mostra duas mulheres que estavam numa distribuidora de bebidas e a reação delas foi a seguinte, ó. Uma quebrou o vidro do refrigerador, enquanto a outra derruba várias garrafas de bebida. Quebra tudo. Bom, a explicação que se tem para isso. Elas disseram que foram vítimas de xingamentos de homofobia por parte dos funcionários dessa distribuidora. A gente está vendo ali duas pessoas no canto do vídeo. Seriam funcionários da distribuidora que estão só observando aquela cena completamente inusitada. A explicação dessas mulheres para a polícia é de que elas foram, momentos antes, nesta loja, comprar cerveja e ouviram gracinhas. Bom, elas saíram da loja e depois voltaram com o objetivo de pedir as imagens da câmera de segurança, inclusive porque houve uma certa discussão, para fazer a denúncia na polícia. E os funcionários disseram, hoje não tem como dar essas imagens, só no dia seguinte. E aí elas ficaram irritadas e resolveram se vingar desta forma, quebrando tudo. Prejuízo de 15 mil reais, conforme o proprietário que registrou o boletim de ocorrência, 350 garrafas de cerveja, espumante, vodka, etc, etc, foram quebradas. Agora a polícia está investigando, afinal de contas, houve uma questão homofóbica, houve excesso por parte destas namoradas, elas se dizem namoradas, que foram xingadas no estabelecimento, Darlison. Ô Glauco, agora, só para tirar uma dúvida, ela acusa quem de ter xingado? Os funcionários do estabelecimento ou outros clientes que estavam lá? Os funcionários, elas dizem que foram xingadas pelos próprios funcionários, e por isso voltaram para o estabelecimento para pedir as imagens da câmera de segurança. Vou fazer aqui um paralelo, isso me lembra o caso do Will Smith no Oscar. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é a reação, que vem após a ação e o peso que ela tem. O Will Smith foi banido 10 anos do Oscar, porque ele agrediu um cara, um cara que fez uma piada com a mulher dele doente. Errado o primeiro cara que fez a piada, agiu de maneira maldosa. Errado o Will Smith, porque reagiu dando um tapo. Essas meninas até podem conseguir processar os funcionários do estabelecimento pelo crime de homofobia, mas eles vão também acioná-la na justiça para o pagamento do prejuízo, porque foi uma destruição de patrimônio privado. É diferente de quando uma pessoa age em legítima defesa, por exemplo. Então, é um caso. Elas pararam, pensaram, poderiam ter ido embora, chamar a polícia, registrar o boletim de ocorrência. Aí o prejuízo ia ficar para quem fez a agressão inicial, que segundo ela foi a agressão verbal de ataques homofóbicos. Agora, a partir do momento em que quebrou ali, destruiu o patrimônio, prejuízo de 15 mil reais, certamente, até porque você vê que é uma adega, deve ter cerveja especial, que às vezes custa 20, 30 reais uma garrafa pequena. Por isso que a gente, quando nós estamos na posição de vítima, tem que colocar a cabeça no lugar, pensar de maneira racional, senão se devolve na mesma moeda. O que não é certo, que a gente não defende. Glauco, obrigado por enquanto pela sua participação. Qualquer novidade, a gente volta. Qualquer novidade, a gente volta.